Vou surpreender meu amorzinho agora, ei. Amorzinho, olha. Menino! Minha prima tá aqui, ela chegou de viagem, eu não te falei, hein? Uxa, amor, porque... Tu te descobre, rapaz! Por que tu não avisou, hein? Meu Jesus! Por que tu não avisou, rapaz? Como é que tu faz um negócio desse, hein? Como é que tu que traz uma pessoa pra ir pra casa e não avisa? Tu sabe que eu só gosto de te surpreender assim. E tu tá saindo de você, amor? De te andar assim em casa. Não dá não, prima. Eu tô soltada, o maguinho desse tem isso tudo. Oi, tá vindo. Ela ficou toda constrangida, eu fico com vergonha, amor. Você fica com vergonha. Fica com vergonha agora. É lá, nossa prima, que é tudo família. Não é? Não, não é assim, não. Não, olha, primeiramente, desculpa, tá certo? Como é o nome dessa tua prima? Amanda, me desculpe, jamais, se eu souber, você estaria aqui, jamais eu faria isso, tá certo? Mas, amor, avise, amor, por favor. Avise quando chegar a gente assim. Rapaz, se respeite. Não, você que tem que dar respeito. Olha a merda. Você sabe que eu ando assim, aqui. Tu chega ali no quarto, amor, minha prima tá aqui. Não vem daquele jeito, não. Eu disse essa semana você que ela ia ouvir. Eu não sabia que era hoje. Relaxa, deixa ele. Desculpa, tá, Amanda? Desculpa, porque eu tô aqui no quarto, tá certo, amor? Desculpa, tá? Tchau.